Teve início nesta semana aqui em Três Lagoas mais um mutirão de limpeza contra dengue, leishmaniose e outras doenças. Para a gente falar sobre esse trabalho, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Alcides Ferreira, que é o coordenador do setor de endemias e vai dar mais detalhes para a gente sobre esse trabalho. Alcides, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ana, muito obrigado. Mais uma vez, precisamos da ajuda da população, a gente já começa falando isso, porque cada um precisa limpar o seu quintal. Então, dessa vez, nós estamos fazendo um mutirão diferente, nós vamos colocar caçambas nas esquinas e aí o morador vai retirar o seu depósito e colocar nas caçambas. Então, assim, nós começamos esta semana, na segunda-feira, no dia de ontem, fazer a divulgação na região da Grande Vila Aro. Então, nós delimitamos a área, nossos agentes foram casa a casa, orientando os moradores e na próxima segunda e terça-feira serão colocadas caçambas. Então, eles vão ter sempre, uma semana vai ser avisado, na semana seguinte coloca caçamba, ficam a semana inteira até o passo final de semana, na outra segunda e terça são retiradas e levadas para o próximo bairro. Bom, então começa primeiro o bairro a receber, a primeira região é o bairro Vila Aro, vocês iniciaram esse processo de informações e a partir de quando que as caçambas já vão instalar no bairro? Na próxima segunda e terça-feira, no dia 5 e 6, as caçambas estarão já no local e aí eles têm a semana toda, até o sábado e o domingo, aí na outra segunda-feira e terça serão retiradas e levadas para o bairro o seguinte, é sempre assim que será feito, uma semana antes avisando todo mundo, então já foi passado nas casas e avisando, olha, a partir de segunda-feira vai ter uma caçamba, várias caçambas nas esquinas, coloquem seu lixo, o que pode colocar, o que não pode, foi tudo avisado previamente já ontem e vai ser reforçado durante a semana pelos agentes de demias, agentes comunitários de saúde para que a população participe ativamente. E o porquê da região do bairro Vila Aro ser a primeira escolhida para receber esse mutirão, Alcides? Então, nós procuramos trabalhar com indicadores, então no ano de 2022 o bairro que teve mais casos notificados de dengue foi a Vila Aro, a grande Vila Aro, então nós começamos por lá e fomos cruzando os dados com os casos de leishmaniose, índice de infestação predial e aí fomos selecionando os bairros a partir desse momento, fazendo uma sequência até o final do ano, a gente ter feito uma boa parte da cidade, não vamos conseguir cobrir toda a cidade até o final do ano, mas daremos continuidade para fazer, mas sempre priorizando essas regiões que estão mais críticas durante esse ano de 2022. Vocês estão focados não só na questão da dengue, mas da leishmaniose também e outras doenças, Alcides? Isso mesmo, nós estamos pedindo para retirar materiais que acumulem água, que possam ser criadouros para os mosquitos Aedes aegypti, patas, garrafas, geladeiras velhas, fogões velhos, tudo que possa acumular água para ser colocado. Estamos pedindo para retirar matéria orgânica, folhas, galhos velhos que estão no quintal, o resto de folhas, tudo que tiver matéria orgânica, que tiver no quintal, que possa ser criador para o flebotomínico ou transmissor da leishmaniose, nós também estamos pedindo para ser retirado. E pensando na questão da expansão do escorpião, nós estamos pedindo para tirar também quem tem madeira velha, telhas, tijolos que não têm utilidade, que estão entulhados no quintal, que são locais de abrigo para esse inseto, para o escorpião, para retirar e também colocar na caçamba. Mas também estamos pedindo para não colocar na caçamba, acabar de podar a árvore e colocar, senão vai encher a caçamba muito rápido e não vamos atingir o nosso objetivo. Sofás, guarda-roupas, não tem prioridade nesse momento. Então a gente está orientando a população e nem lixo doméstico, lixo doméstico tem coleta todos os dias, três vezes por semana. Então a gente está pedindo para prestar atenção em colocar esses materiais. Nós vamos estar fiscalizando antes, durante e depois, quem não colaborar, nós também vamos estar fiscalizando, porque a gente precisa dessa ajuda, a gente precisa dessa participação. A prefeitura está fazendo a sua parte, estamos disponibilizando essas caçambas, os caminhões da prefeitura vão retirar, conforme vai enchendo, vai colocando de volta. Tem uma semana inteira para fazer essa limpeza, então a gente precisa que a população participe ativamente. Alcides, é preocupante a situação? Três Lagoas tem realmente o risco de ter um novo surto de dengue, leishmaniose também? Olha, a Secretaria de Estado de Saúde, o próprio Ministério da Saúde, eles têm emitido esse aviso, esse alerta já há alguns meses, pedindo para os municípios fazerem as suas atividades, intensificarem, que tem um risco de aumento de casos para esse próximo verão agora. Três Lagoas está com níveis baixos de notificações, mas atípico ainda, nesse período, nos outros anos estavam mais baixos ainda, então a gente está, acendeu uma luzinha de alerta, então nós estamos orientando a população, orientando nossas equipes, pedindo para intensificar todas as ações, pensando nisso. Leishmaniose, o ano passado nós já tivemos 16 casos durante o ano todo, com dois óbitos, e esse ano nós já estamos, nós estamos fechando agosto com 15 casos e já tem um óbito. Então, é bastante preocupante, então essas ações são para reforçar as atividades para a gente tentar minimizar todas essas doenças aqui dentro do município. Pois é, semana passada, inclusive, foi confirmado o primeiro óbito por leishmaniose aqui em Três Lagoas, a paciente quando chegou já estava em estágio avançado e já foi tarde demais. As pessoas às vezes desconhecem um pouco, a gente fala muito de dengue, né, Alcides, mas a leishmaniose é uma doença muito grave e acomete não só o ser humano, mas os cães também, o que preocupa ainda mais, o que agrava ainda a situação, né? É verdade, na sexta-feira, dia 26 e ontem, no dia 29, nós fizemos uma capacitação sobre leishmaniose com todos os agentes de endemias e os agentes comunitários de saúde, para aumentar mesmo essa questão da chegada da informação à população. O que você falou é muito importante, o que salva a vida para a leishmaniose é diagnóstico precoce para fazer o tratamento em tempo. Então, quando você passa da hora do tempo e aí o diagnóstico é tardio, às vezes não consegue mais salvar a vida. Então, pessoas ainda, crianças, idosos, pessoas imunossuprimidas, essa senhora era acamada, tinha uma série de problemas, então essas pessoas são as pessoas que às vezes não resistem ao tratamento e quanto mais tardio o diagnóstico, mais o risco de a gente perder pacientes, perder pessoas. E quais são os sintomas da leishmaniose, Alcides? Quando a pessoa sabe que ela está com a leishmaniose ou não? Então, esse é o grande problema. Os sintomas da leishmaniose também se parecem, no início, com sintomas de dengue, com sintomas de chikungunya, com sintomas de covid, todas essas viroses, essas doenças acabam se parecendo no início, porque a leishmaniose começa com uma febre alta e insistente, demora dias para passar, fraqueza, falta de apetite e aí começa a ter dores no abdômen, inchaço aqui de fígado, de baço, então precisa sentir esses sintomas, principalmente começou com a febre, fraqueza, falta de apetite, procura orientação médica, procure passar pelo médico para fazer o exame, só através do exame vamos saber se realmente é leishmaniose ou não. E se é leishmaniose, o tratamento tem no SUS, um tratamento um pouco complicado, um tratamento feito em ambiente hospitalar, você não leva o medicamento para tomar em casa, né, é um medicamento injetável, precisa ter acompanhamento médico, do enfermeiro, então ele é feito no ambulatório, as pessoas que estão bem de saúde vão lá, recebem o medicamento e depois retornam para casa. E tem pacientes que às vezes tem que ficar internado durante todo o tratamento para poder não ter risco de agravar com o medicamento, então é bastante complicado, leishmaniose é uma doença, assim, silenciosa, mas que ela mata mais do que dengue, mais do que covid, a taxa de letalidade é em torno de 9%, enquanto de covid durante toda a pandemia era em torno de 2%. Nossa, então é sério mesmo, né, Osídeo? E como que se dá a transmissão da leishmaniose, o contágio, na verdade, da leishmaniose? Então, é unicamente também, não tem transmissão de pessoa a pessoa, não tem transmissão por objeto, é pela picada do vetor, do flebotomínio, né, o mosquitinho palha que fica no seu quintal. Você falou, citou o cão, o cão é um dos principais hospedeiros urbanos, não é o culpado, não é, ele também, ele não é o vilão, ele também é uma vítima, né, porque o mosquito também infecta o cão, e aí o cão fica, tá ali no quintal, às vezes o mosquito tá sempre se alimentando do cão, né, às vezes não chega o ser humano, mas esporadicamente, quando a gente vai ao quintal, você vai fazer alguma atividade lá, acaba sendo picado e se o mosquito estiver infectado, ele transmite a doença, ele tem que picar um animal, um ser humano, alguém infectado pra ele se infectar também. E aí depois ele transmite pra outra pessoa. Exatamente, pra toda outra pessoa, ou outro animal que ele picar, né, depois do período de incubação, ele já transmite também essa doença. E qual que é a diferença do mosquito que transmite a dengue pro mosquito que transmite a leishmaniose? Como que a pessoa consegue identificar? A gente começa já pensando na fase aquática dele. O mosquito, o Aedes aegypti, ele precisa de água, ele faz a sua postura dos ovos na água, ou num depósito próximo na água, e aí ele passa a fase aquática na água. O flebótomo, que é um mosquitinho pale, um mosquitinho muito pequeno, de cor amarelada, ele faz a postura dos seus ovos em matéria orgânica, resto de folhas apodrecidas, resto de alimento, fezes de animais, que ficam nos quintais. E você, pra Aedes aegypti, você consegue visualizar as larvas e pupas, se você visualizar e você jogar fora aquela água, tirar da água e jogar na terra, eles morrem. Pra o flebotomínio, você não consegue localizar larvas e pupas, então você tem que fazer mesmo a retirada da matéria orgânica, porque ele vai se desenvolver ali e você não tá vendo, e aí na hora que ele virar adulto, ele vai sair pra fazer a sua alimentação, tanto pra dengue, o Aedes aegypti, como pra leishmaniose e o flebotomínio. O Aedes aegypti é bem conhecido, né? Ele é um pouquinho maior do que o flebotomínio, numa cor parda escura, com as patas listadas, dá o corpo com uma lista em forma de lira, já o flebotomínio é pequenininho, meio palha, meio amarelado, não faz voos longos, faz voos saltitantes e quando ele pousa, ele fica com as asas levantadas. Então, assim, é bem difícil de localizá-lo, na verdade, porque por ser muito pequeno, ele tá sempre ou atrás de um móvel ou embaixo de um móvel, então por isso, às vezes, precisam ser tomadas algumas providências, quem tiver a possibilidade de telar as suas janelas e qual que é o horário que ele ataca? O Aedes aegypti, durante todo o dia, principalmente durante o dia. O flebotomínio, no crepúsculo, entardecer, durante toda a noite. Então, esse horário é que a gente tem que estar mais prevenido contra o flebotomínio. O Cid, e em casas, em residências, que tá tudo limpo, que o quintal tá limpo, que não tem água acumulada, que não tem restos de materiais, acontece de ter esse mosquito? Porque a gente tem recebido aí muitas reclamações agora de pernelongos, né? Muito pernelongo em residências limpas. Pode ser esse flebotomínio ou não? Pode ser também, mas esse mosquito que agora acomete nesse momento, que infesta as residências, é aquele mosquito comum, é um culicídio comum, é o que a gente chama de culix, porque ele se desenvolve em fossas, em esgotos, em bueiros, e aí ele sai, a fêmea dele, diferente do Aedes e do flebotomínio, ela faz a postura dos ovos todos num depósito, só de uma vez só. Então, quando o eclode, chega a fase adulta, saem todos pra se alimentar, e aí eles invadem as casas mesmo. Mesmo estando limpo, mesmo que tá limpo. Às vezes, sua casa tá limpinha, toda calçada, as plantas tudo na areia, mas você tem um ralo no quintal que não tá vedado, você tem uma fossa, ainda tem locais que ainda tem fossas antigas, e aquele que a gente chama de suspiro, né? Que fica um cano de PVC, eu vejo na rua em alguns locais, ele fica aberto, não tem uma telinha cobrindo nem nada. E lá dentro tem água, né? Sempre na fossa, faz a separação e a água fica por cima. É onde eles se desenvolvem, e a mesma coisa que acontece com as fêmeas, do gulicídio comum, que é do aedes aegypti e do flebotomínio. Ela precisa de sangue pra maturação dos ovos. Então, ela vai invadir as residências pra se alimentar. E aí elas são em grande número, e aí incomoda bastante mesmo. Então, a gente precisa estar atento também com esses detalhes. Olha, eu ainda tenho fossa na minha casa. Deixa eu dar uma olhadinha. Se você chegar lá, tá aberto aqui lá. Pega uma telinha, vai lá e reporta, coloca lá, resolve o problema, porque o que tá lá dentro não sai, o que tá aqui fora não entra. E aí você consegue ir cortando essa cadeia, diminuindo essa população de mosquito. Ó, Cid, além desse mutirão de limpeza, que tem início nesta semana na região do bairro Vilar, o que mais que a Secretaria de Saúde, o setor de endemias, está preparando pra combater a dengue, leishmaniose e as demais doenças? O que que está previsto? Ó, pra dengue a gente tem uma programação já realizada, já pronta pra ser atendida. Então, agora, semana que vem a gente faz o Lira. Então, a gente sempre faz o Lira pra levantar os bairros com maior incidência de mosquito. E aí, pós-Lira, a gente entra com as equipes priorizando essas regiões da cidade que estão com um índice de infestação mais elevado. No Lira, você levanta quais são os criadores, qual tipo de depósito por região, pra você poder fazer alguma atividade, ou um mutirão, ou uma campanha de orientação mais rígida naquele local. E pra leishmaniose, além de fazer manejo ambiental, nós estamos fazendo agora, começa o segundo ciclo de borrifação residual em algumas áreas da cidade, onde foram estratificadas, essas áreas são as áreas com histórico de leishmaniose nos últimos cinco anos, que tem mais e maior residência, a gente pactua isso com o Estado e faz dois ciclos, fez de janeiro a abril primeiro, agora vamos repetir de setembro a dezembro o outro. E tem o encoleiramento, que nós estamos fazendo em três áreas da cidade, a gente está quase terminando a primeira etapa já, tem só as casas que ficaram pendentes, porque estavam fechadas, o morador trabalhando, e nós estamos retornando pra recuperar, que é no bairro Santa Júlia, uma parcela da Vila Alegre e o Santa Rita. Então, já estamos, todas essas ferramentas, todas as atividades são pra ver a gente tentar, gradativamente, ir minimizando o perigo dessas doenças. E esse encoleiramento, inclusive muitas pessoas colocaram, Ah, por que não se fazer na cidade toda? Não é possível, Cid? Olha, é assim, esse projeto é um projeto do Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde disponibilizou e cada município se colocou à disposição. Então, Campo Grande, Corumbá e Três Lagoas se inscreveram, realizamos um projeto, um plano, entregamos, fomos aprovados e recebemos a coleira. O problema é assim, a coleira, o Ministério da Saúde disponibiliza, mas toda a parte operacional é por conta do município, e você tem que cumprir todas as metas, senão você perde essa ferramenta. Então, a gente preferiu começar de forma mais pequena, mas bem organizada pra gente conseguir fazer, porque é um projeto que leva, que são quatro anos, com trocas semestrais, mas pra começar a gente precisa fazer coleta de sangue de todos os cães da área selecionada, encolerar todos os cães, aí os materiais coletados vão pro laboratório, passam por exames, na segundo semestre agora, na hora que formos voltar pra fazer o segundo encoleramento, aí a gente já vai, só vão ser encolerados os cães negativos, daí pra frente, e aí a cada seis meses a troca, e quando completa um ano a gente faz novo inquérito. Então isso, precisa de mão de obra, precisa de capacitação, a gente pactou com o Ministério da Saúde e com o Estado de começar menor e crescendo gradativamente, conforme nossas forças vão nos permitindo, pra gente não perder o projeto, não perder uma ferramenta dessa que é importante. E a gente vai analisando, o próprio município está analisando essa questão de poder, de repente, de repente, talvez expandir isso mais pra frente, mas nesse momento, essas três áreas estão sendo monitoradas, pra gente avaliar se vão diminuir os casos humanos através desse trabalho de encoleramento também, que você faz, repele o inseto de fazer a picada de se infectar nos cães. Pois é, porque a gente sabe que em Três Lagos tem um número alto de cães com leishmaniose, né? Ou seja, antigamente muitos cães iam pra eutanásia, né? E aí depois muitas pessoas optaram pelo tratamento, foi autorizado, enfim. Mas a gente sabe que é importante ter um cuidado muito grande com os animais, né? Exatamente. Quem gosta de ter animal, quem quer ter o seu pet, não tem problema nenhum. O animal é muito bom, é um amigo, é um companheiro, é o que ajuda às vezes a fazer companhia pras crianças, pras idosos, pras pessoas. Mas precisa ter cuidado, como você disse. Não é só ter ele no seu quintal. Você precisa colocar uma coleira nele pra protegê-lo. Você precisa limpar o seu ambiente, tirar as fezes dos animais, tirar essas folhas, tudo que tiver no seu ambiente ali que possa prejudicar o animal, porque você tá trazendo o vetor pra lá e aí o vetor, a partir do momento que pica no cão, ele não tem cura. A leishmaniose no animal, ele não tem cura. O tratamento vai diminuir a carga do protozoário, mas ele ainda vai ter a doença. Você vai ter que continuar tratando dele pro resto da vida dele. E além de tratar com um medicamento que não é barato, você precisa manter ele com coleira, você precisa estar passando um produto no quintal. Então, assim, precisa ter muito cuidado, porque não adianta você tratar com um produto que não é comprovadamente eficaz, e aí você tá fingindo que tá protegendo, que tá tratando o seu cão, e aí você tá pondo em risco a sua família, a família dos seus vizinhos. Porque mesmo ele em tratamento, ele está com a leishmaniose e pode ser um transmissor da doença. Quando o tratamento é feito de forma adequada, conforme prevê na lei, diminui bastante a carga do protozoário, ela sai da corrente sanguínea e ele passa, nesse momento, a não ser um hospedeiro, mas não ser uma fonte de infecção. O mosquito não se infecta porque ele não tá na pele, não tá na corrente sanguínea. Mas você não pode parar o tratamento, você tem que manter o tratamento, e repetindo, é um medicamento que tá registrado no Ministério da Agricultura que precisa ser utilizado. E precisa ser feito o tratamento com a presença, com a supervisão, por um médico veterinário. Não dá pra você tratar em casa. Então, pelo município não é fornecido esse tratamento, né? Não, esse tratamento não é fornecido pelo SUS, ele não é registrado no Ministério da Saúde, né? Ele é registrado no Ministério da Agricultura, o tratamento. Então, assim, ele não é prioridade pra saúde pública. Então, por não ser um medicamento que cura, então... Eles não autorizam, não foi autorizado. E talvez por isso, né, se explica a quantidade de casos de leishmaniose. Porque as pessoas ficam com dó de levar o seu animal pra eutanásia, acham que vai fazer o tratamento ali, que vai curar. E, na verdade, é o que você colocou, é um tratamento caro. Existe todo um procedimento e, às vezes, a pessoa acha que tá fazendo o correto e não está, né? É por dó do seu animal, pelo amor que tem pelo animal. Eu volto a repetir, o cão não é o vilão, ele é uma vítima. Mas a gente tem que pensar bem, porque, às vezes, as pessoas... O nosso CCZ recebe cães numa situação degradante, que a gente fica... Começa a pensar, será que foi a melhor escolha não ter levado pra eutanásia enquanto ele tava no começo da doença, se eu não tenho condição de tratar? Porque depois o cão chega lá, olha, literalmente, desculpa a palavra, caindo aos pedaços, se desmanchando. E aí é um pecado isso. A gente fica com muita dó, só as pessoas que estão preparadas lá, os médicos veterinários, alguns técnicos que estão preparados pra lidar com isso, sabem como que é difícil ver essa situação. Diminuiu o número de cães que vão pra eutanásia em Três Lagoas, ou não? Sim, diminuiu bastante. Diminuiu bastante o número de cães. Mas ainda temos bastante cães com leishmaniosas. As pessoas deixando os cães em casa, enfim. É algo pra ser observado, né? Exatamente. Se requer, enfim, uma questão polêmica, tem pessoas que defendem o tratamento. A gente precisa, inclusive, falar mais sobre isso, orientar as pessoas, se for manter o cão, pra manter com o tratamento adequado, porque também não dá pra ficar com o cão ali transmitindo doença. Exatamente. Ela é complicada. Alcida, a gente quer agradecer pela tua presença, muito obrigada, e orientar mais uma vez, reforçar o início do mutirão de limpeza, a região do bairro Vila Aro, e depois vocês vão pra outras regiões da cidade. Exatamente. Nós vamos iniciar na Grande Vila Aro, fazemos agora, fizemos a divulgação essa semana, semana que vem as caçambas estão lá, serão retiradas na próxima semana, e na semana que vem, enquanto as caçambas estão no Grande Vila Aro, nós vamos entrar Vila Maria e Guanabara, que são os dois próximos bairros, fazendo a mesma coisa, uma semana divulgação, semana seguinte coloca as caçambas, na próxima retira e fiscalizamos. Então a gente pede a participação de toda a população, a participação ativa. Retire o material, aproveite que essa caçamba está lá, você tem durante a semana, quem trabalha fora tem sábado e domingo pra fazer essa limpeza do quintal. Obrigada, Cid.